Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Estrutura e Nomenclatura de Compostos Orgânicos. Se você já é assinante do canal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Caso ainda não seja, convidamos você a assinar o canal, a dar um joinha ao final, se o vídeo for útil para você, se você gostar. Isso nos ajuda a divulgar esse material para o maior número de pessoas, estudantes, professores, que possam estar interessados nesse conteúdo. Muito obrigado pela sua participação e neste vídeo nós trataremos, continuaremos com a série de derivados de ácidos carboxílicos. O derivado que nós vamos tratar agora são os anidridos de ácidos carboxílicos. Esta é a parte 4 de uma série de vídeos sobre derivados de ácidos carboxílicos. Você encontra esse conteúdo no capítulo 13 do livro Introdução à Química Orgânica. Como sempre, chamo a atenção de vocês, estamos apresentando as últimas alterações das recomendações feitas pelo IUPAC. Muitos nomes foram desrecomendados, nomes IUPAC preferidos têm sido desde então adotados e você ficará atualizado com muitas dessas regras. Como disse, neste vídeo nós trataremos das regras do IUPAC para nomear anidridos, tanto acíclicos quanto os anidridos cíclicos. Vamos começar então apresentando para vocês a fórmula geral para o anidrido. Se você observa aqui à esquerda, você tem essa fórmula, onde você tem aqui um grupo R, do outro lado um grupo R, uma carbonila, ou seja, isso aqui é um grupo acil. R, C, dupla O é um grupo acil. Aqui R, C, dupla O é um grupo acil. Os dois grupos acilas estão ligados ao oxigênio. R pode ser um grupo alquil, ario, hidrogênio, ou um grupo organil qualquer. Aqui à direita, mais à direita, você tem o mesmo grupo acil, aqui um grupo acil em cima, um grupo acil embaixo, ligado para o oxigênio. O qual aqui, neste caso, você tem uma estrutura cíclica. Então, este é um anidrido acíclico e este é um anidrido cíclico. Vamos lá, então. Anidridos são compostos contendo, como nós dissemos, dois grupos acila, ou acil, ligados a um mesmo átomo de oxigênio, ou seja, você tem acil ou acil. Os anidridos podem ser simétricos, quando esses grupos acil ou acila são idênticos, ou assimétricos, quando eles são diferentes. Nós veremos exemplos de ambos os casos. Eles podem também ser cíclicos, como eu já ilustrei aí para vocês. Anidridos simétricos de ácidos monocarboxílicos, substituídos ou não substituídos, são nomeados substituindo a palavra ácido, do nome do ácido correspondente, por anidrido. Então, observe esse exemplo aqui. Aqui, você tem em destaque em azul as duas carbonilas, oxigênio, tá? O CH3C dupla O é um grupo acil, CH3C O, O, e se esse oxigênio aqui estivesse ligado a um hidrogênio, seria um ácido carboxílico, ácido acético. O mesmo lado, do mesmo jeito, esse outro grupo também é derivado do ácido acético. Então, basta que você, como esse anidrido é derivado apenas do ácido acético, basta trocar a palavra ácido por anidrido, e você tem o nome e o PAC preferido, o NIP, que é anidrido acético. Note que esse é um anidrido simétrico. O grupo acil deste lado é exatamente idêntico ao grupo acil do outro lado. Vou apresentar mais uns exemplos para fixar essa regra. Ou seja, no caso do anidrido simétrico, basta trocar a palavra ácido pela palavra anidrido do nome do ácido precursor. Observe este anidrido. Você tem essa unidade à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte é derivada do ácido pentanoico. Essa unidade à direita, 1, 2, 3, 4, 5. Também derivada do ácido pentanoico. Portanto, o nome e o PAC preferido é anidrido pentanoico. Mais um exemplo. Observe este caso. O composto também é simétrico. Essa parte à esquerda é igual à parte à direita. A parte à esquerda é derivada do ácido ciclohexano carboxílico. Caso você tenha alguma dúvida sobre a nomenclatura de ácido carboxílico, recomendo que você retorne aos nossos vídeos sobre esse assunto nesta mesma playlist. Você observa que a parte à direita também é derivada do mesmo ácido ciclohexano carboxílico. Portanto, o nome do composto é anidrito ciclohexano carboxílico. Em nomenclatura geral, o prefixo bis pode ser omitido. Regra P65.7.8.1 na página 838 dessa referência da IUPAC, que é o Favre Power. Quando nós temos um grupo que se repete, a gente usa aqueles prefixos, ti, tri, tetra. Quando os grupos são complexos, os prefixos utilizados são bis, tris, tetraquis e etc. Então, observe este caso aqui. Este é um anidrido simétrico derivado do ácido cloroacético. Como cloroacético é um nome complexo, tem o cloro ligado no acético, você chamaria este de anidrido bis-cloroacético. Mas, pela essa regra que eu acabei de citar, não é necessário citar o bis. Pode ser suprimido. Basta que você troque a palavra ácido por anidrido. Anidrido cloroacético. Este é o NIP. O outro nome também está correto, mas não é o preferido. Vamos dar agora, então, o exemplo de anidridos assimétricos ou mistos. Anidridos derivados de ácidos carboxílicos diferentes são chamados de anidridos assimétricos ou mistos. Eles podem ser substituídos ou não. Nesses casos, eles são nomeados, como no caso anterior, citando a palavra anidrido, seguido dos nomes dos ácidos, sem a palavra ácido, separado por um espaço e em ordem alfabética. Vamos lá. Observe este anidrido aqui. A parte esquerda é diferente da parte direita. Se você hidrolisa, põe no meio aquoso esse anidrido, ele vai fornecer o ácido acético e vai fornecer o ácido pentanoico. Não vamos aqui discutir mecanismo, nosso vídeo é sobre nomenclatura. Mas, neste caso, é muito conveniente que a gente apresente para você quais são os produtos da hidrólise do anidrido. Por quê? Porque se você pega o ácido acético mais o ácido pentanoico e desidrata, retira água, você vai obter o anidrido, esse anidrido misto. É claro que se você pegar os dois e fizer essa reação, você obterá uma mistura de três anidridos distintos. Bom, mas neste caso aqui, você observa que este anidrido, ao ser hidrolisado, gera dois ácidos. A palavra anidrido significa que é o quê? Você retirou água dessas duas espécies aqui. Anidro significa seco. A palavra anidro. Então, na medida em que esse anidrido gera ácido acético e ácido pentanoico, o nome dele é anidrido, seguido dos nomes dos ácidos acético e acético pentanoico, em ordem alfabética. Pegamos esse outro exemplo, que é o anidrido derivado aqui do ácido acético, fazemos a hidrólise, e do ácido cloroacético. Então, são anidridos mistos, assimétricos, derivados de dois ácidos diferentes. Neste caso, o nome do anidrido é a palavra anidrido, seguido do nome do ácido acético mais o cloroacético. Observe que em ordem alfabética, separados aqui por um espaço, este é o nome e o pac preferido, na medida em que nós empregamos os nomes preferidos para os ácidos. Este anidrido poderia ser também anidrido etanoico, o primeiro, pentanoico. Este daqui seria anidrido cloroetanoico etanoico. Também correto, também empregando o nome sistemático, mas não é o nome e o pac preferido. Bom, agora nós vamos mostrar para vocês como nós nomeamos anidridos cíclicos. Já apresentei uma fórmula, logo no início, sobre anidridos cíclicos, e eles são formados a partir de um ácido dicarboxílico. Existem duas maneiras para nomear anidridos cíclicos. Uma delas, a gente faz isso considerando esses compostos como pseudocetonas heterocíclicas. O nome é construído pela adição do sufixo diona ao nome do hidreto parental heterocíclico. Os localizadores dos grupos carbonila são inseridos entre o nome do hidreto parental e o sufixo diona. Essa regra fornece o nome e o pac preferido, o NIP. Vamos esclarecer essa regra. Você tem aqui, em destaque em azul, o grupo funcional que caracteriza o anidrido. Você tem um grupo acilo, ou seja, uma carbonila aqui à esquerda, ligada a um átomo de oxigênio que está ligado a uma outra carbonila. Esse em destaque é a função anidrido. E observe que o composto é cíclico. Esse composto tem o mesmo esqueleto carbônico que o furano. Caso você tenha dúvidas sobre a nomenclatura de éteres, recomendo que você retorne à nossa série de vídeos nesta mesma playlist sobre nomenclatura para éteres. Esse composto recebe esse nome de furano. Esse é o hidreto parental heterocíclico. Então, o nome é feito como? Você pega o nome do hidreto parental heterocíclico, furano, acrescenta os localizadores, ou seja, as posições em que as carbonilas se encontram ligadas, estão nos carbonos 2 e 5. Por quê? Porque em um composto heterocíclico, como o furano, a numeração começa a partir do heteroátomo, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, você põe os localizadores, 2,5, ifem, o sufixo diona, 2,5 diona. Este, então, é o nome e o pac preferido para este composto. Um segundo método, então, para nomear anidridos cíclicos é a partir do nome sistemático ou do nome retido, não sistemático, mas que foi retido, do ácido dicabocílico correspondente, bastando apenas substituir a palavra ácido pela palavra anidrido. Isso é feito de forma análoga aos anidridos acíclicos. Então, este anidrido cíclico, ele é derivado deste ácido, que é o butenodioico, simplesmente pela remoção de água. A anidrido sempre lembra aí a palavra anidro, que quer dizer seco. Então, anidrido é a função química obtida pela remoção de uma molécula de água de dois grupos carboxílicos. Então, é o ácido butenóico ou ácido maleico. O ácido maleico é o nome retido. Então, basta trocar a palavra ácido por anidrido. Então, nós temos anidrido butenodioico, desculpe, é butenodioico e não butenóico. Ácido butenodioico. Então, você tem o anidrido butenodioico. Aqui você tem o ácido maleico, Então, você tem o anidrido maleico. São duas formas para se nomear anidridos cíclicos. Vamos dar mais um exemplo para ilustrar o uso destas duas regras aí. A regra 1 como pseudocetona. Observe este anidrido. Então, o que nós temos que fazer é verificar quem é o hidrocarboneto parental. O hidrocarboneto parental, o hidreto, desculpe, parental heterocíclico é o oxolano. Caso você não se recorde da nomenclatura de éteres, recomendo que você olhe lá, assista novamente os nossos vídeos sobre éteres, nessa mesma playlist. Então, basta que você acrescente os localizadores 2 e 5 e a terminação de Iona. Então, oxolano 2 e 5 de Iona, este é o nome e o pac preferido. Pela regra 2, a partir do nome sistemático, o retido do ácido de carboxílico correspondente, bastando apenas substituir a palavra ácido por anidrido. Então, este anidrido ele é obtido a partir de um ácido de carboxílico. Ou seja, a hidrólise deste anidrido fornece este ácido de carboxílico. Está certo? Essa hidroxila que ataca este carbono perde água. Então, o nome do ácido é ácido butanodioico ou, empregando o nome retido, ácido succínico. Butanodioico ou succínico. Basta, então, trocar a palavra ácido por anidrido. E nós temos, então, anidrido butanodioico ou anidrido succínico. Voltando ainda na regra 1, existe um outro hidreto parental heterocíclico que tem o mesmo esqueleto carbônico, que é o furano. Então, você pode adicionar, empregar esse nome também, furano, aplicando a regra 1. Neste caso, nós temos, como o furano está menos hidrogenado do que este produto, para chegar neste produto aqui, você tem que acrescentar hidrogênios, o nome deste composto é 3,4 dihidrofurano 2,5 diona. Não é o nome preferido, longe disso, tá certo? Deixei por último, porque não é o nome preferido. Você observa que você tem aqui quatro possibilidades para empregar. Neste caso aqui, nós empregamos um sistema aditivo, em que nós adicionamos hidrogênio nos carbonos 3 e 4 do furano. Observe que esse carbono 3 do furano é um carbono sp2, esse 4 também é sp2. Esses dois aqui, que eram sp2, continuaram sp2. Mas como eles passaram de o 3 e o 4 de sp2 para sp3, houve adição aqui de dois átomos de hidrogênio. Por isso que é 3,4 dihidrofurano. Eu vou explicar um pouquinho mais essa nomenclatura aditiva. Observe que aqui, para dar nome desses anidridos, é importante que você saiba o nome dos hidretos parentais precursores. Nesse caso aqui, são éteres. São muitos nomes. Ninguém espera que você decore. Química orgânica não é decoreba. Você não tem que decorar esses nomes. Você tem que entender e compreender a lógica de aplicação dessas regras. E, de fato, você tem que compreender isso de duas maneiras. uma é dado o composto, converteu o composto no nome, e a outra é dado o nome, converteu o nome no composto. Traduzir o nome para uma fórmula. Essa que é a ideia central. Mais alguns exemplos. Essas duas regrinhas, elas são, de certa forma, no caso de anidridos, é uma função, como eu já disse, pouco estudada, embora seja extremamente importante como reagentes, como intermediários, não como produto final, porque como são muito reativos, dificilmente você vai ter um produto final em que você vai ter, não quer dizer que não tenha, mas eles são muito empregados como reagentes em várias transformações. Então, eu pego aqui agora um exemplo um pouco mais complexo desse anidrido aí. Eu estou destacando sempre em azul a função anidrido e estou colocando aqui uma numeração porque eu tenho que saber qual é o hidreto parental. O hidreto parental heterocíclico aqui é quem? Observe o esqueleto carbônico. Você tem esse esqueleto carbônico cujo nome desse composto é 2-benzofurano. Você tem um anel furano e tem um fundido com benzeno. Esse composto tem o nome benzofurano. Mas esse também tem um anel furano fundido com benzeno. Você note que eles são isômeros. Neste caso, começando a numeração deste carbono, agora já não começa mais do oxigênio. O oxigênio fica no carbono 2. Neste caso, ele fica na posição 1. O oxigênio fica na posição 2, não no carbono 2. E aqui o oxigênio fica na posição 1. Esses heterociclos mais complexos, assim como os hidrocarbonetos policíclicos, recebem uma numeração pré-estabelecida, esses compostos também recebem um nome e uma numeração pré-estabelecida. É necessário decorar hipótese alguma. Você tem que saber que existe um nome e você tem que pesquisar esse nome na hora que você precisar da fórmula. Então, este composto, que tem o mesmo esqueleto deste inicial, se chama 2-benzofurano ou isobenzofurano, porque este de cá é conhecido genericamente apenas como benzofurano, sem colocar o número 1. Então, este é o benzofurano, este é o isobenzofurano. O nome sistemático aqui, está certo, mas que deve ser empregado é 2-benzofurano e 1-benzofurano. Mas isobenzofurano é aceito e benzofurano também, sem 1. Vamos, antes de aplicar a regra, já sabemos quem é o hidrito parental heterocíclico. Então, vamos então aplicar direto a regra. Basta que você dê o nome do hidrito parental heterocíclico, seguido dos localizadores 1-3-diona e seu nip ou isobenzofurano 1-3-diona e seu outro nome. Também aceito. Eu coloquei o benzofurano aqui, 1-benzofurano, apenas para que você note de onde que vem o iso, que é o isômero do benzofurano. Existem essas duas possibilidades para que você entenda também de onde que vem esse número 2, porque a numeração começa desta posição nos dois casos. Então, por isso que eu coloquei este de cá, o precursor é o 2-benzofurano ou isobenzofurano. Esse é emprego da regra 1. A regra 2 é o seguinte, se a gente hidrolisa esse composto, a gente tem esse ácido carboxílico, cujos nomes também nós já apresentamos para vocês. ele é conhecido como ácido fitálico, nome retido, ou ácido benzeno, 1,2 de carboxílico. Como fica, então, o nome do anidrido? Basta trocar a palavra ácido por anidrido. Então, nós temos anidrido fitálico e anidrido benzeno, 1,2 de carboxílico. Você observa que para esse composto nós temos quatro nomes retidos, como esse fitálico, e o nome preferido é esse destacado em azul. Se eu escrever qualquer outro, está certo? Está certo. É muito comum, mais comum é você encontrar o nome desse anidrido como anidrido fitálico. Esse vai ser o mais comum, tá? Mas, isso é questão simplesmente de uso rotineiro. Mais um exemplo para você fixar essas duas regras. Olha, esse é o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. São quatro nomes. Como é que você referia o nome para esse anidrido? Muito parecido, não é mesmo? Muito parecido. Então, para considerar a regra 1, que é nomear como pseudocetona, eu preciso dar o nome do hidreto parental heterocíclico. Olha, o hidreto parental heterocíclico, que tem um nome consagrado aí, é esse que eu acabei de mostrar antes, que é o 2-benzofurano. Tem o mesmo esqueleto carbônico, mas observa que o 2-benzofurano tem várias ligações duplas. Aqui não tem ligação dupla. É como aconteceu no caso anterior, quando eu dei o exemplo do furano, que eu botei lá o 3-4 de hidrofurano. Eu vou explicar isso um pouco melhor aqui. Eu, nessa fórmula, a gente não faz isso, a gente não põe os átomos de hidrogênio, eu coloquei para você enxergar quantos hidrogênios esse precursor tem. Se o precursor tem 6 átomos de hidrogênio. Se você acrescenta 6 átomos de hidrogênio, que eu destaquei em vermelho, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse composto, tá, ele tem 6 átomos de hidrogênio em relação ao benzofurano. Se eu acrescento apenas 6 átomos de hidrogênio, eu representei aqui um radical, dois radicais, para te mostrar que esses dois hidrogênios permaneceram lá. Mas quando esse composto é finalmente oxidado e convertido naquele, no produto desejado, esses dois hidrogênios saem e você tem aqui uma oxidação, tá. Eu representei esse intermediário apenas para você ver que nessa transformação daqui para cá, nós acrescentamos 6 átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio, tá bom? É claro que depois do processo de oxidação, dois saem, a fórmula final é C6H8, tá, é C8H10, desculpe, C8H10O3. Mas espero que você tenha enxergado aqui claramente que essa unidade da molécula, ela tem 6 átomos de hidrogênio a mais que o 2-benzofurano. Portanto, o nome desse composto é, como tem 6 átomos a mais, você simplesmente acrescenta ao 2-benzofurano 1-3 de onda o prefixo hexahidro. Isso é um sistema aditivo, você adiciona um nome, tantos hidrogênios necessários para que este se converta neste. Percebe? Hexahidro, 2-benzofurano 1-3 de onda. Então, o nome e o pac preferido deste composto, ele é obtido a partir deste de cá. Se você pegar este e adicionar 6 átomos de hidrogênio, você vai obter este de cá. Eu mostrei aqui adicionando os hidrogênios no precursor, fazendo a oxidação. Mas se você simplesmente contar a fórmula deste de cá, este de cá é H4, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Este daqui tem 10 hidrogênios, então tem 10 hidrogênios a mais, 6 hidrogênios a mais, hexahidro. Bom, então, isobesofurano 1-3 de onda é o hexahiso, besofurano 3 de onda. E o nome do ácido carboxílico, que é o anidrido, tá certo? O ácido carboxílico correspondente vai ser o ácido ciclohexano 1-2 de carboxílico. Observe que este ácido não é mais derivado do ácido fitálico, tá? Este composto não é derivado do ácido fitálico, portanto, ele tem três nomes. Depois, você desenha a fórmula do ácido precursor, tá? Aqui, o anidrido ciclohexano 1-2 de carboxílico. Desenha, então, a fórmula do ácido precursor e deixe para você como exercício. Chegamos ao final deste vídeo, tá? Eu faço aqui como eu tenho feito nesta série, como nós, né? Eu e o professor Wander Lúcia, com a colaboração dos professores Alberto, Elson e Claudinei, preparamos para você duas séries de exercícios. Uma em que você tem o nome para converter na fórmula e o outro que você tem a fórmula para converter no nome. É muito importante que você adquira essas duas habilidades, tá? Converter fórmula em nome, converter nome em fórmula. Peço, então, que você dê uma pausa no vídeo, pegue o seu caderno, anote aí esses nomes, fórmulas, resolva os exercícios. Caso tenha dúvida, retorne aos slides anteriores. Pronto? Uma vez que estiver pronto, pode dar prosseguimento e você encontrará as respostas. Resposta para o exercício 1, não comentarei, dê uma pausa, faça uma reflexão, compare com as suas respostas. Resposta para o exercício 2, novamente, dê uma pausa para reflexão e, caso tenha dúvida, caso não tenha acertado, confira as regras novamente. agradecemos aos doutores Alberto Oliveira, Claudinei Filomeno, Elson Varenga, vocês têm as referências e não perca a próxima parte, parte 5 dessa série, onde nós trataremos de outra função derivada de ácido carboxílico. Muito obrigado pela sua audiência, se você chegou até aqui, parabéns para você, certo? Se o vídeo foi útil, dê um joinha ao final, isso nos ajuda a divulgar esse trabalho para o maior número de pessoas no Brasil e no exterior que possam se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado.